Fique de chefe, né? Tem bebê, centro de fazelado Esse é o que agarra do fio O bravo dos bravos Não é que estava mede, e o que nem boca? Mais uma noite cego me, vou lá pra o esparecer Pensar na vida e refletir, meu Deus, o que pode fazer? Abra janela e não vejo só brilhar, não cabe a terceira sem nada pra contar Mal desespero, dois filhos pra guiar Esquecido do lado de lá Está com muito mais corpo pra dar, guardando dinheiro pra poder sentar Enfanto esse lado, uma boa, meu Deus, a história que eu tenho pra contar Por isso nós canta, por isso eu canto, por isso nós canta O que é ser sonhada, por isso nós canta Por isso eu canto, por isso nós canta O que é ser sonhada, sonhei que a favela tava linda Que todas as paredes tinha tinta Criançada corria no meio da rua E o céu já vai ser o divino O nome do PH do YouTube tá bombando E ela até ligado, né? Tinha debato com sacada, virado de frete pra piscina Aquele tipo de carro, portado, o senhor não desfilava É, 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 é Tava tudo na paz, fui e tera e passava Pelo foco, fabilado, era respeitado, não descriminado A ninguém tem mais me alcança, sempre fazendo O que é ser sonhada, o senhor não desfilava Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que se ouve mais O seu toque no trás Não adianta pôr a vida na fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você é criança grande aqui, dentro de casa E eu te chamo por um chão, você pode passar E nem sim, não vai saber o que eu sei Você é criança grande aqui, dentro de casa E eu te chamo por um chão, você pode passar E nem sim, não vai saber o que eu sei Você é criança grande aqui, dentro de casa E eu te chamo por um chão, você pode passar Tô fazendo aquele fumacê Mil lembranças aí, mil lembranças vem Em toda a sua, encontro você Imagina a gente aqui fazendo amor Uma cama e o pôr do sol, pensa aí Pra ficar perfeito, acende o carvão A robe me amei, aquele nariz É que tu é esse, você já me dominou O cheiro já estou num pedacinho de mim A gente nem vai precisar de cobertor Garanto que você nem vai querer dormir Então senta aqui Vou dizer na teu cu só faz é gru sozinha Vem dizer se tem caçado em cima de mim Vem cá sozinha Então senta aqui Vou dizer na teu cu só faz é gru sozinha Vem dizer se tem caçado em cima de mim Vem cá sozinha Olha aí Oh oh Meu parceiro, o capiótico da música Não diz se tem caçado em cima de mim Vem cá da sua, meu parceiro, o pôr do sol, pensa aí Vem cá sozinha Amanhã, o seu gelatom A folha que é uma série Mil lembranças vem Mil lembranças vem Em toda a sua, encontro você Imagina a gente aqui fazendo amor Uma cama e o pôr do sol, pensa aí E pra ficar perfeita, acendi o cabelo I love me amei, aquele marido É que tu é esse, você já me tocou Eu quero já ser super assim A gente me vai precisar de cor, eu Garanto que você vai querer o fim Então, senta aqui Vou dizer que eu vou fazer graça assim Tem que desligar, se eu me estimar de mim Em cima de mim, vem com a sua vida Então, senta aqui Vou dizer que eu vou fazer graça assim Tem que desligar, se eu me estimar de mim Vem com a sua vida Olha ali Meu parceiro gosta de cerveja É de maridão M.C.O.B. na voz Nem coronavírus tá parando, se é mulher Grava no YouTube Só pode tá de brincadeira Toda a vida correndo atrás Pra fazer esse jogo virar Ver a situação melhorar Manda toda a tristeza embora Em casa nunca mais falta gás Geladeira cheia e wi-fi Toda a minha coroa em paz Só trabalhando em casa agora E vê tudo mudando Na batalha de rapaz E assim que a vitória tá chegando Muita coisa correria lá em cima Deus é o meu esposo Muita coisa só não me dá de maldade Faz um sonhador nessa cidade Pé no copo e louco Sou pecador Mas sou filho de quem tem um perdão Quer conhecer o meu coração E me dê uma segunda chance Meu amor Tá faz um turnê no seu citrão Sabe que se eu tiver condição Vai ser tipo a princesa de Londres Na minha aliança tem seu nome Faz aí me roubar a panetitome Jesus, beat, watch, bifinho, paco, avani M.C.O.B. na voz É o mais novamente Toda a vida correndo atrás Pra fazer esse jogo virar Ver a situação melhorar Manda toda a tristeza embora Manda toda a tristeza embora Manda nunca mais falta gás Geladeira cheia e wi-fi Deixa a minha coroa e vai Só trabalhando em casa agora Toda a vida correndo atrás Pra fazer esse jogo virar Ver a situação melhorar Manda toda a tristeza embora Manda nunca mais falta gás Geladeira cheia e wi-fi Deixa a minha coroa e vai Só trabalhando em casa agora M.C.O.B. na voz M.C.O.B. na voz Mamãe você tinta na boca de naqueles detalhistas Oh, costume belo Oh, I am blinded by the mile Mondays late my year Ah, fazzula do Ramene Oh, I'm drowning in the lips This is my mom E não tem mal, é isso? Não, não tem mal E aí Minha de abençoaa Sua coisa Minha de abençoa Rebreche Nota blondon Ta ligado que essa aqui é mais uma do brabo do rabiem 순 é Fofia não, comente It's cold and empty I'm low on the rise to touch me I can't see clearly when you're Oh, 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 oh Oh, 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 oh Blinded by the light Oh, oh, oh It's gonna be until I feel your heart Touch me Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh Vira aqui na mesa, vira aqui na mesa Vira aqui na mesa, vira aqui na mesa Se a batuca, sobe o duva, faz abusar sua puteira Se a batuca, sobe o duva, faz abusar sua puteira Nem coronavírus tá parando esse moleque PH do Youtube, só pode tá de brincadeira né